Em Três Lagoas, as obras do tão esperado Parque Linear finalmente começaram. O projeto que promete transformar a região é executado pela empresa Poligonal Engenharia Construção, que foi a vencedora da licitação. A expectativa é de que, ao final desse período, os moradores de Três Lagoas ganhem um espaço de convivência e de lazer, acompanhem. A área que será revitalizada está localizada ao longo da avenida Rosário Congro, no trecho entre a rua João Dantas Filgueiras e a baixada do bairro Colinos, onde antes passavam os trilhos da antiga estrada de ferro noroeste do Brasil. O projeto do Parque Linear é ambicioso e prevê a construção de diversas áreas de lazer, como pista de caminhada, ciclovia, pista de skate, quadras de vôlei de areia, academias ao ar livre, playgrounds e muito mais. A intenção não é só urbanizar a área, mas também oferecer novas opções de lazer para a população, ajudando a aliviar a circulação intensa na região da Lagoa Maior. As obras do Parque Linear em Três Lagoas foram orçadas em R$ 6,6 milhões. O prazo para a conclusão dos serviços é de 12 meses. Nesta semana, a empresa iniciou os serviços com a instalação da placa com informações sobre a obra. Os trabalhos vão começar com a limpeza da área e a instalação do canteiro de obras. O seu Orestes Dias Rosa mora há 20 anos em frente à área onde o parque será construído. Ele nos conta que antes o local era tomado pelo mato e era ele mesmo quem cuidava da limpeza da área. Eu que carpia aqui, nem falava que eu era empregado da estrada, eu não era não. Aqui era mato, vinha rato, vinha barato, vinha tudo, sabe? E aí a gente limpava a beirada ali. Com a urbanização desse espaço, Três Lagoas se prepara para oferecer mais uma opção de lazer para os moradores, transformando uma área antes degradada em um ponto de encontro e atividade física. O aposentado diz que a urbanização desse espaço será importante e que pretende utilizá-lo para fazer caminhada. Isso vai melhorar muito, né? Então, para a gente é uma beleza isso daí. E outra, se eu quiser fazer alguma coisa também, até aí eu vou fazer. Fazer uma caminhadinha aí? Caminhadinha, a gente faz lá de lá, mas corre muito risco, sabe? Mas estando aí desse jeito aí, não tem problema nenhum, aí fica melhor ainda. Então, vamos lá.